Oi gente, eu tô ensaiando de vir aqui muitas vezes, tentei muitas vezes, mas não conseguia falar se não chorar, mas eu não posso deixar de passar aqui pra agradecer todas as orações, todo apoio, toda energia positiva, em prol do meu irmão, a gente só agradece a Deus, ele tá vivo, ele tá aqui, poderia ter sido muito pior, então a gente só tem gratidão no nosso coração, muito obrigada a todas as mensagens, ele tá sendo guerreiro, ele tá lutando muito, e no tempo de Deus, e no tempo dele, a gente vai ter ele de volta, muito, 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 muito obrigada.